Vamos lá, Mestre Ares. Encontra o Mestre Pion. Que as estrelas brilhantes guiem o meu caminho. O que aconteceu? Voltou dos mortos, velho tolo. Isso também. Isso também estava escrito nas estrelas. Round 1, lutem! Moleza! Expulsão de galáxica! Isso não é nada! Outra dimensão! Tomo! Moleza! Satã Imperial! Asuma! Satã Imperial! Expulsão de galáxica! Expulsão de galáxica! Aqui você morre! Comigo! Tomo! Nocaude! Perfeito! Round 2, lutem! Expulsão de galáxica! Foda-se mesmo! Suma! Comigo! Suma! Toma! Arrogante! Tomo! Isso não é nada! Outra dimensão! Isso não é nada, Imperial! Isso não é nada! Espontada Galáctica! O que está olhando? Espontada Galáctica! Isso não é nada! Arrogante! Isso termina agora! Porra! Explosão Galáctica! Nocaute! Vencedor! Tudo porque você não me nomeou como Grande Mestre! Não existe ninguém que possa me derrotar!